Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre curiosidade, o que é a papiloscopia. Nós estávamos até brincando aqui na hora do intervalo, falando as curiosidades sobre este assunto. Agora, eu queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho mais a respeito dos equipamentos, instrumentos e várias substâncias que são utilizadas para ajudar o trabalho de vocês, no caso, peritos. A Diana pode falar um pouquinho mais para a gente. Então, o trabalho da papiloscopia envolve realmente a utilização de reagentes, de substâncias químicas para poder evidenciar essa impressão digital. Vamos começar com a impressão digital civil, aquela que a gente tira para a carteira de identidade. É um entintamento. Ali não tem problema nenhum. É uma coisa simples. Agora, em local de crime, já tem sua... é mais distinta, é mais peculiar. Então, eu posso encontrar dentro de um local de crime, por exemplo, de homicídio, impressões digitais visíveis, que estão marcadas por sangue, por uma utilização de tinta, por uma mancha, né? Evidentemente, só essa visibilidade da impressão, ela não garante que ela seja guardada em segurança. Mesmo assim, nós precisamos usar, por exemplo, um sangue, um amido black, que é uma substância que nós preparamos para perenizar aquela imagem, para capturar melhor as linhas formadoras do campo digital. E, às vezes, você entra num local de crime e não enxerga nada, mas sabe, por exemplo, no furto, sabe que houve uma invasão, que uma pessoa esteve lá e tudo mais. Então, nesse caso, a gente chama de latentes, porque elas não são visíveis, mas se você aplicar produtos químicos pós-magnéticos, branco, preto, verde, dependendo da cor da superfície e do tipo da superfície, você aplica ou não uma substância distinta, você consegue evidenciar aquela impressão digital que estava invisível e ela se torna, então, visível, né? Então, você extrai aquela impressão por meio da utilização de produtos químicos e de um suporte secundário para, então, armazená-la de forma segura para que ela não se perca. Então, a partir daí, da utilização dessas substâncias químicas, nós trabalhamos com um software de imagem, software específicos para qualidade de imagem, cor, tons de cinza, morfologias, matemáticas e tudo, para realçar as características da impressão digital, dos pontos característicos da impressão digital e também trabalhamos com um sistema automatizado de identificação humana, que nós denominamos e é muito conhecido entre a polícia, não só do Brasil, mas mundialmente, que é o software Apes, que é o software de identificação humana. Agora, o que a gente costuma ver nos seriados sobre crimes, sobre morte realmente, é as pessoas utilizando máquinas fotográficas, equipamentos super revolucionários aí, para a gente conseguir captar também essas imagens, né? E o Ivanilson, a Diana estava até entregando ele, na verdade, que ele já participou mais sobre essas cenas de crimes, identificação realmente de suspeito, então, é possível ter o auxílio desses equipamentos? Máquinas, sim, sim. Assim, a digital, ela pode estar, quando ela for lá, em forma latente, não visível. Então, ali está o suporte primário. Pode chegar para nós o Instituto de Identificação, através de fotos, imagem, ou também no próprio suporte primário. Às vezes, o preto criminal que está votado de crime, ele acha melhor pegar esse suporte primário, onde está a digital ali, e mandar para o Instituto de Identificação, né? Para poder os espelhos que estão lá, vanusear da melhor forma. Agora, no caso de deformação do corpo, houve aquela realmente... Houve vários casos aqui na cidade de Manaus, a respeito de corpos em mala, realmente, cortados. É possível identificar a pessoa, conseguir ter essa identidade mesmo? Sim, a papiloscopia é a técnica pegada para seres humanos. Então, tanto faz ele estar vivo ou ele está morto, né? Quando é morto, a gente usa a necropatroscopia, né? Então, dá para você usar técnicas ali para conseguir tirar essa digital do cadáver. Mesmo com bastante tempo de decomposição do corpo? Sim. Uma das curiosidades que nós temos na papiloscopia é o princípio da perenidade. Essa digital é formada no útero, no ventre da mãe. Da mãe ainda, na gestação? É perene, para a vida, inclusive até a ultrapassão desse cadáver, desse indivíduo, né? Então, você pode sim tirar essa digital com técnica, né? Com uma técnica, até porque existem alguns casos que ficam só fragmentos, não tem a presença, por exemplo, da digital completa, mas do mesmo jeito. Mas isso não impede a identificação humana. Dependendo da rigidez cadavérica, da forma como o corpo já está decomposto, a gente consegue até um determinado grau fazer a... evidenciar a impressão digital. Evidente, como você falou, não sai perfeita como na carteira de identidade, a gente está acostumado a ver aquela foto redondinha toda formada, né? Todas as linhas completas. Às vezes sai um pequeno fragmento. Mas nós temos um protocolo em que alguns pontos característicos são necessários para a identificação de uma pessoa. Então, você, mesmo de uma pequena parte da impressão, se você obtiver aquela quantidade de pontos característicos, você consegue fazer a identificação humana. Outra característica também da digital é que ela é imutável. O que isso quer dizer? Ela não muda no decorrer do tempo. A digital vai ser sempre aquela. A não ser que algum fator externo mude, por exemplo, um golpe, uso de produtos químicos, detergente, alvejante. Drogas, uso de drogas também. Mas a sua digital é imutável. A não ser que alguns fatores externos realmente complementam a sua digital. Na realidade, altera a capacidade de nós extrairmos a digital completamente. Mas não muda. Não muda a pessoa. Ela continua sendo sempre a mesma. Eu vou fazer uma pausa no nosso bate-papo. A gente pode começar no próximo bloco, continuar o nosso bate-papo. Então, nós vamos para um breve intervalo. Lembrando que você de casa pode enviar suas perguntas através do nosso WhatsApp. Nós voltamos já. Até lá. Até lá.